Jornal da Manhã. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. TVC, agora! Povo de Três Lagoas, ao vivo pela sua TVC HD, o programa que adora ir às compras, passear pelo centro de Três Lagoas. Sim, TVC agora, ao vivo também, pelas calorosas plataformas digitais. Facebook.com.br Hoje é dia de TVC Empresa. Beleza! Ah, é! Por isso que ela não está aqui. Mas, por onde ela anda? A sorridente, a menina que não sabe ter fim no cartão de crédito. Ela, Mari Verdam. Bom dia! Israel Espíndola, audiência do TVC agora. Muito bom dia para vocês. Olha, eu estou aqui na rua Yamaguchi Canquite, número 1515. Por quê? Estou conhecendo a terceira loja daquele lugar que entrega num estalar de dedos. Você sabe qual é, né? Estou falando de Sete Farma, isso mesmo. Terceira loja aqui de Três Lagoas, na rua Yamaguchi Canquite, número 1515. Mas, olha, antes de mais nada, né? Já dei bom dia aí para a nossa audiência. E, claro, você sabe que se tem TVC Empresa, tem o quê? Brinde para a nossa audiência, presente para a nossa audiência querida, que merece, que está sempre com a gente, das 11h até o meio-dia e 45h e também das 17h até as 18h45. Então, olha, se você já está com a sua TV ligada, já está nos acompanhando pela nossa live no Facebook, anota esse telefone que eu vou te passar. Por quê? Tenho um? Não! Nós temos dois vale-brindes, dois vales-brindes. Aqui da Sete Farma, cada um no valor de R$100,00 para você vir aqui e fazer as suas compras. Claro, você vai vir, vai conhecer a loja que está maravilhosa, uma loja grande e ampla e vai aí fazer as suas compras e já tem R$100,00. Ó, então anota esse WhatsApp. 6-7-9-9-3-1-6-7-2-3-4. Muito fácil, né? 9-9-3-1-6-7-2-3-4. Já salva aí no seu WhatsApp e já manda. Sete Farma, eu quero! Porque você pode concorrer a dois vale-brindes no valor cada um de R$100,00. Mais uma vez, eu vou falar para você anotar a 9-9-3-1-6-7-2-3-4. É o WhatsApp da Sete Farma aqui da Yamaguchi Can Kit, número 1515. Bom, Ricardinho e eu que estamos aqui, bora conhecer a Sete Farma então, porque é uma loja climatizada e tem tudo para você. Eu já quero parar aqui, Ricardona, nesses lenços umedecidos. Por quê? Gente, papai e mamãe que tem o seu bebê, sabe que a marca faz toda a diferença. E essa aqui, meus amigos, não tem nem campo grande. Por que eu falo isso? Porque minha prima tem uma bebê e ela pediu para mim comprar uma caixa dessa daqui. E olha o preço aqui, eu paguei R$15,00, tá? Olha esse preço aqui para o papai e para a mamãe estar levando para casa para ter o seu bebê aí bem limpinho, cheirosinho e sem aquela alergia que a gente sabe que o recém-nascido, Israel, é um pouco, né? Ele tem a pele mais sensível. Então, a gente tem que cuidar dessa preciosidade. Você sabe o que eu estou falando, Joãozinho? É maravilhoso na sua e na nossa vida também. Mas vamos embora. Tem leite aqui também, tá? Aptamil Prêmio, você pode encontrar aqui. Leitinã também tem aqui. Tem o leitininho. Tem muita coisa na Sete Farma. E olha, não para por aí, tá? Cachos, aqui também na Sete Farma tem toda a linha para cachos. Cabelos lisos, cacheados, enfim. Para a criançada. Aqui também vem comigo, Ricardo, por quê? Sabe aquele repelente? Você que vai aproveitar o final de semana no rancho, vai aproveitar na praia, na fazenda, no sítio. Ou até mesmo aí na sua casa tem pernelon que você tem que se cuidar, né? Porque a dengue está aí. Infelizmente, eu e o Israel Espíndola sempre estamos falando, mas ninguém obedece de limpar o quintal. Então, você tem que se cuidar usando o repelente. Gente, loja maravilhosa aqui na Yamagut Kankit. Já vou parar aqui de novo para falar o WhatsApp para você que está chegando agora, porque tem dois vale-brindes aqui na Sete Farma. Cada um com R$100,00 para você já vir fazer as suas compras, gente. R$100,00 com o preço justo que tem aqui na Sete Farma, dá para levar muita coisa, viu? Então, olha, anota aí esse WhatsApp que eu vou falar para vocês, porque você pode ganhar. E se tem mais gente aí na sua família, quanto mais você participa, mais chance você tem de ganhar. Ó, 67993167234. Você vai mandar a Sete Farma Eu Quero e vai concorrer aí a R$100,00. Vamos ter o sorteio hoje no final do TVC Agora, nesse sextou maravilhoso. Então, hoje no final do programa nós vamos fazer o sorteio. Então, já manda. Já salva aí no seu telefone. Vou falar devagar para dar tempo de você anotar. Ó, 67993167234. E vem comigo que tem mais coisa para mostrar aqui, ó. Eu cheguei e as meninas estavam arrumando aqui a melhor parte que a mulherada gosta, né? A gente gosta de coisa boa e tem aqui na Sete Farma. Aquela escova para o seu cabelo não quebrar, você encontra aqui também. Aqui em cima, ó, tem toda a linha de demaquilante. Gente, eu uso isso aqui todos os dias, tá? Porque todos os dias eu tenho que estar maquiada para apresentar o programa para vocês. Então, demaquilante aqui também tem. E olha só, acetona e uma diversidade em cores de esmalte, mulherada. Olha isso. Coleção da Impala em peso aqui na Sete Farma, na terceira loja da Sete Farma. Ah, e é bom eu falar em terceira loja porque eu quero fazer um convite para os moradores do Nova Três Lagoas, porque Israel Espíndola, olha, vem aí a quarta loja da Sete Farma. Aquela entrega que era assim, ó, num estalar de dedos, vai sendo um piscar de olhos, porque teremos a quarta loja aqui em Três Lagoas para melhor atender você. E não para por aí, vem comigo, Ricardo, porque, olha, aqui a Sete Farma é uma loja ampla, a equipe já está toda ali, ó, pronta para atender vocês. Pode vir aqui e tirar suas dúvidas, medicamentos, que você já está com a sua receita. Eu sempre falo, está com a receita em mãos, procura uma das lojas da Sete Farma e venha aqui já conhecer a nova loja, a terceira loja, aqui na Yamaguchi Kankiti. E bora bater um papo, porque agora a gente vai falar de promoção e ele já está aqui nos aguardando para falar de fralda, para falar do quê? De leite, que está num preço bom também, Pedrinho, que não está indo nos nossos estúdios. Por quê, gente? Aqui, o pessoal está vindo, está aparecendo, né? O pessoal está chegando na Sete Farma. Então, Pedrinho está na correria. É ou não é, Pedrinho? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Mari. Bom dia. Bom dia, Ismael. Como você está, Israel? Estou aqui na expectativa aqui, meu irmão. Ofertas exclusivas da Sete Farma, loja 3, localizada aqui na Yamaguchi Kankiti. Vamos falar um pouco sobre as fraldas? Vamos, vamos lá, porque o papai, a mamãe, todo mundo aí está esperando a gente para falar de fralda. Olha aí. Mari, Mili, pacote hiper, todos os tamanhos, você encontra nas três lojas da Sete Farma, por apenas R$ 59,90. Promoção imbatível aqui na Sete Farma. Olha isso, gente. Mili, então, você encontra aqui na Sete Farma. Aproveitando que o Pedrinho está aqui, não deixa de anotar o nosso WhatsApp para você ganhar um vale-compras aí de R$ 100,00 cada um. Então, 67993167234, é o WhatsApp, você vai mandar Sete Farma, eu quero. Pedrinho, olha só, ninho fase de 1 a 3, lata grande, por apenas R$ 47,99. Você encontra nas três lojas da Sete Farma. R$ 47,99, gente, preço justíssimo, né, para você aí levar para casa, levar para o seu filho, para o seu bebê. Então, passa aqui na Sete Farma, e a Maguti Canquite, número 1515, não tem erro, é a terceira loja aqui de Três Lagos, e ele está chegando com mais promoção, olha só. Olha só, Mari, toalhinhas umedecidas da Amelie, com 100 unidades, por apenas R$ 10,99. R$ 10,99, é isso mesmo? Isso mesmo, Mari, por apenas R$ 10,99. Gente, dá para vir aqui, e já levar uma caixa fechada. Eu falo para vocês, porque compensa muito. Agora, eu quero pedir para o Ricardo nos acompanhar, vem por aqui, Ricardo, porque a gente tem que falar do quê? Gente, eu bato muito nessa questão de desodorante, porque ultimamente, a gente acha que o desodorante é muito caro, eu não sei vocês aí de casa, mas eu acho um valor muito caro. Eu, particularmente, lá em casa, não tem dessa de um compra um, um compra outro. Lá em casa, a gente usa esse Rexona aqui, viu, Pedrinho? Esse aqui também. E olha, no mercado, vou falar que é a realidade, você paga R$ 18, R$ 19, e até R$ 21, num desodorante. E olha só o preço que está aqui, R$ 13, R$ 13, Pedrinho, pelo amor de Deus, onde a gente vai parar com tanta promoção? Então, promoções imbatíveis aqui na loja nova, e nas outras duas lojas também está em promoção, Mari. Preço imbatível mesmo da Sete Farma. Olha aí, gente, Sete Farma, três lojas aqui em Três Lagoas, tá? Essa que eu estou hoje é na Yamaguchi Canquite, número 1515, mas também tem lá na Manuel de Faria Duque, e também na Clodoaldo Garcia. Então, olha que loja maravilhosa, ampla, que você pode aí comprar tudo que você precisa, desde leite ninho, leite em pó, até fralda, tem tudo aqui também. Tem mais alguma promoção? Ah, eu já estava esquecendo, Pedrinho. Eu já estava me esquecendo, porque, Ricardo, olha isso aqui, mulherada que está aí pintando os cabelos, quer entrar 2024 com um visual novo, dá tempo ainda, a gente já está no dia 12 de janeiro, mas dá tempo ainda. Olha essa diversidade em marcas, e cores também, aqui de tinta para cabelo, aqui na Sete Farma. Pedrinho, cor e tom, olha isso, é isso mesmo, é 12 reais que eu estou vendo ali? Isso mesmo, Mari, cestou, cestou na Sete Farma, para a mulherada pintar o cabelo e ficar bonita, mais ainda, né? Tintura cor e tom, exceto os vermelhos, por apenas 11,99, tá? As vermelhas são 13,50, a Maxton também aqui, Ricardo, a Maxton são todas, tá? Por apenas 9,99. 9,99. Você está vendo por que eu falo que se você ganhar 100 reais, aqui da Sete Farma, dá para você fazer uma compra e tanto? Pois é, então se você não anotou o WhatsApp ainda, dá tempo. 9, 9, 3, 16, 7, 2, 3, 4, você vai mandar a Sete Farma, eu quero, nós temos um? Não, nós temos dois vale compras aqui para vocês, no valor de 100 reais cada um. Então já participa, porque de repente você está precisando daquela tinta de cabelo, você já passa aqui, aí já leva um esmalte, entendeu? Já leva uma escova de cabelo, já pega o kit completo e já leva para a sua casa. Hoje é sexta-feira, eu tenho certeza que a mulherada quer o quê? Quer andar bonita, já quer se arrumar, porque final de semana está aí, então pode passar aqui na Sete Farma. Ah, Mari, mas daí a Maguti Can Kit ainda é longe, não é perto da minha casa. Menina, tem na Clodó do Garcia e também na Manuel de Faria Duque, então são três lojas para vocês. E vocês também fazem entrega, né, Pedrinho? Isso mesmo. Mari, fazemos entregas, tá? A loja 1 e a loja 3 é até as 21 horas, e a loja 2 é até as 23 horas. Precisou de medicamento, a Sete Farma tem e leva até você. Olha aí, até as 23 horas. Então, gente, não perde tempo, corre para a Sete Farma, corre aqui, qualquer coisa, você fala, Pedrinho, te vi na TV com a Mari, entendeu? E eu quero saber daquela tinta lá, quero saber daquele leite lá para o meu filho, porque eu achei que está um preço bom, um preço justo. conversa com ele. Se ele não estiver aqui ou em uma das lojas, não tem problema, conversa com toda a equipe que já está aqui pronta para atender você, tá bom? Ó, R$ 200,00, R$ 100,00 para cada pessoa, para você vir aqui fazer suas compras. 993-16-7234. E a galera do Nova Três Lagoas, que aguarde, porque está chegando a quarta loja, não é isso mesmo, Pedrinho? Isso mesmo, graças a Deus, se Deus quiser, Nova Três Lagoas, estaremos aí perto de vocês. Olha, gente, aí pertinho, para você comprar o seu medicamento, né, comprar aí material, produto de beleza, então, quarta loja, graças a Deus, né, Pedrinho, porque a gente sabe que o comércio aqui em Três Lagoas, sempre é bem-vindo a uma nova loja, e a gente deseja aí muito sucesso para vocês. Obrigado, Mari. Ó, vamos dar mais uma passeada? Vamos dar mais um rolê por aqui? Porque eu estou encantada com cada produto. Aqui, gente, para quem gosta de Eudora Pronta Entrega, eu sei que tem muitas pessoas que vêm de Eudora, que tem aquela revistinha que você tem que esperar chegar, mas aqui nós temos Eudora Pronta Entrega, shampoo, nós temos máscara também, condicionador, o living, né, que você passa aí antes da chapinha, antes do secador, para não danificar o seu cabelo. Então, aqui tem produtos Eudora também, a Pronta Entrega. Bioestratos é uma marca também que eu gosto de falar, por quê? Dá aquele cheiro gostoso para o cabelo, aquela maciez. Então, tem aqui na Sete Farma também, tá? E olha o preço, ó, R$36,70, eu acho que é um preço muito justo, porque tem outros lugares que está muito mais, que está caro, né, muito mais caro, não, esse preço aqui está justo, que está caro. E olha só, gente, anota, por favor, anota o WhatsApp, acredito que já esteja na tela também, mas você vai mandar. hashtag, eu quero, Sete Farma, eu quero, 6799316, 7234. Sextou, sextou com o TVC agora, e com presentes. No final do programa tem o sorteio, eu já desejo boa sorte para você. E se você está em casa, de repente não pode ir em nenhuma das lojas, não tem problema, a Sete Farma faz entrega, e é muito rápido. Então, você pode mandar mensagem para esse telefone também, ó, 6799316, 7234. De repente você está com a receita em mãos, você já tira uma foto e fala, olha, vocês têm esse medicamento? Já compra, já pede a entrega, porque é sim, assim ó, no estalar de dedos. Vem conhecer mais a Sete Farma, porque tem muita coisa aqui. Quero passar aqui, parar aqui nessa parte da criançada, porque nós temos talco, chupeta, né, de repente você vai num chá de bebê, e aí é tudo corrido, você não sabe onde comprar, passa aqui, já pega um mimo, que é essa chupeta maravilhosa, tem um talquinho também, tem fralda, e já leva para a mamãe, né, para a criança que está prestes a chegar. E tem marcas, marcas excelentes, essa Loli, é maravilhosa, tá, e a Bubba também, tem marca Bubba aqui, que você pode estar levando para casa. então passa aqui na Sete Farma, e já leva para o seu filho, ou de repente um chá de bebê, igual eu falei para vocês, tem tudo aqui na Sete Farma. E olha, geralmente, nas nossas promoções, que a gente sempre fala da Sete Farma, olha só, tem climatizador aqui também, umidificador, né, no valor de R$ 139,50, e olha, de personagens ainda, para o filhão, para a filhona, já ficar com a respiração em dia, e também com, de repente aqui, com o da Barbie, da Hot Wheels, tem tudo aqui na Sete Farma. Eu quero saber se você já anotou o telefone, 67993167234. Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou chegando aí na TVC, mas olha, aqui tem toda a equipe também da Sete Farma, pronto para te atender, e como eu disse, esse WhatsApp, que você pode aí também, ganhar esses R$ 100,00, nesta sexta-feira, né, dia 12 de janeiro, você pode também pedir uma entrega, você pode também pedir o seu remédio, vê quanto que está o preço aqui, de repente você conversa com eles, um preço bom, eles vão te atender, eu tenho certeza, com o maior carinho. Tem presente, R$ 100,00, dois vales de R$ 100,00, 67993167234, Sete Farma, eu quero, pronto, você já está participando. Ó, o Pedrinho está aqui atendendo o pessoal, mas eu quero, Israel, então, dizer para você que eu já estou chegando aí, já tem uma cestinha aqui, que eu cheguei um pouquinho antes, né, já tem uma cestinha aqui, que eu já fiz minhas comprinhas, e estou chegando aí. Se você quiser alguma coisa, meu amigo, já me manda um WhatsApp aqui, por quê? Porque dá tempo ainda, tá? Dá tempo ainda, se você quiser alguma coisa, já me manda uma mensagem, que eu estou chegando aí. Um beijo para você, e ó, como é que está a previsão do tempo? Já você fala, porque aqui está calor, viu? Muito calor. É com você, Israel. Muito bem, dona Mari Verdam, pode deixar aqui, tá, diretor? Aqui, ó, aqui, pode deixar aqui. Está valendo. São dois vales compras, cada um no valor de R$ 100,00. Não é isso? Isso. Muito bem. Mandou 6799-316-7234, 7 Pharma, hashtag, eu quero. No final do programa, nós iremos sortear aí, dois vales, compra, para você aí, em uma das lojas, na Yamaguchi, na Clodoaldo, e lá no Maristela, olha, três endereços, Santos Dumont, Vila Verde, para fazer suas compras. Mande, bombe agora. Vamos bombar logo. Já manda sua mensagem aí, 7 Pharma, hashtag, eu quero. 6799-316-7234. Porque agora, vamos aos destaques do programa de hoje. família pede transparência nas investigações da morte do trabalhador que morreu afogado no Rio Paraná. O destaque do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco, iremos falar de uma importunação sexual dentro de um ônibus da Secretaria de Saúde de Água Clara. Uma passageira denunciou um homem que estava no banco do lado por ter passado a mão nela. E ainda iremos falar de um furto aonde uma mulher teve o pneu da moto furtado e roubo. O homem acabou abordado por quatro pessoas e teve bicicleta e celular roubado em uma avenida. Sindicato pede concurso público e se posiciona contrário ao processo seletivo que a Prefeitura de Três Lagos está realizando para a contratação de 400 servidores. Ô, Prefeitura, tá de brincadeira? Em pleno ano eleitoral, ah, vamos contratar. Daqui a pouco, a gente vai acompanhar aí essa polêmica aqui em Três Lagoas. Porque agora, quem chega com o seu destaque é ele, o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje nós iremos trazer informações a respeito da nova estratégia de vacinação para a Covid-19 atualizada pelo Ministério da Saúde. Já, já você acompanha mais detalhes. E daqui a pouco tem a previsão do tempo. Ainda hoje, notícias da capital e tem muito mais no TVC Agora. Não saia daí. Eu volto já. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do OMS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Volta às aulas Lojas G Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G Cola branca de três e quarenta e nove por um e noventa e nove Giz de cera com doze unidades Acrilex só quatro e noventa e nove cada Caneta hidrográfica Léo Léo com doze unidades por quatro e noventa e nove parcelem até doze vezes sem juros nos cartões Volta às aulas Lojas G Anote aí o WhatsApp do grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3,5,0,9,7,5,0,0 No RCM junto a gente faz a diferença E não se esqueça que final de ano está aí Vem aqui encontrar os produtos e as novidades Para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho Cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora O endereço certo é aqui da Verde Flora A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC somos 100% você Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três No Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito Mundo das Tintas Com nome forte em tintas Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora da previsão do tempo O DBC agora É, a sexta-feira houve mudanças no clima Sim, a temperatura lá fora está Está calor, mas não é aquele calorão extremo Sol com algumas nuvens Chuva rápida durante o dia e a noite Essas são as previsões para esta sexta-feira Que registrou a temperatura mínima de vinte e cinco graus E a máxima não passa dos trinta e dois graus Abrindo a janela do TVC agora Nesta manhã de sexta-feira Só o céu com bastante nuvens, tá? Deixa eu só corrigir aqui Céu com bastante nuvens Inclusive hoje pela manhã Já garou ali na região do Nova Alvorada Da região do IP Já tem alguns lugares chovendo É aquela chuva repentina Manga de chuva, né? E tem previsão de mais chuva para hoje sim Nessa madrugada choveu em Três Lagoas E tem mais chuva prevista para o período da tarde E no final de semana As temperaturas não mudam Tem sol, mas também vai ter esse período de nublado Vamos conferir então aí a previsão Para este sábado em Três Lagoas E as principais cidades da Costa Leste Três Lagoas Tempo nublado Temperatura mínima de vinte e cinco graus E a máxima de trinta e dois graus Em Brasilândia o mesmo cenário Sol com muitas nuvens Temperatura mínima de vinte e cinco Máxima de trinta e dois graus Lá em Água Clara O cenário não muda O céu com bastante nuvens Períodos nublados A temperatura mínima por lá de vinte e quatro Já a máxima vai para trinta e quatro graus Virando a página Chegamos até a parecida do tabuado Onde também o céu será bastante carregado Mínimas de vinte e seis Máxima de trinta e dois Em Paranaíba Mesmo cenário Mínimas de vinte e três Máxima de trinta e cinco graus E inocência fechando nossa Costa Leste Céu parcialmente nublado Vinte e cinco graus Temperatura mínima Máxima de trinta e um graus Vamos até Campo Grande Nos estúdios da CBN Com ele o repórter Gerson Vassoff Fechando a semana meu amigo Mas aí sempre trazendo os destaques Da informação Bom dia O que é destaque hoje aí pela manhã em Campo Grande? Bom dia para vocês Todos aí de Três Lagoas também Fechando a semana Participando com vocês novamente Hoje A informação é na área de fiscalização de trânsito Que ela está sendo expandida Aqui em Mato Grosso do Sul A gente sabe que o Betran Que é o nosso Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso do Sul Possui uma cooperação Um programa Chamado Rodovida Que esse programa Ele é visado na fiscalização e segurança Das rodovias Aqui do estrado de Mato Grosso do Sul Então Fazendo parte então Desse programa do Rodovida Hoje teve início uma ação Do Betran Nas rodovias de Mato Grosso do Sul E essa primeira ação Foi na rodovia MS 140 MS 040 Desculpe MS 040 E é aqui próximo Vinte quilômetros de Campo Grande Eu fui até lá Acompanhei essa iniciativa do Betran Por lá no MS 040 Todas as abordagens feitas ali Serão voltadas para veículos São voltadas para veículos e caminhões Que circulam diariamente nas rodovias Começou às oito e meia da manhã Finalizou há pouco Ali por volta de onze horas da manhã Já deve ter finalizado por lá Porque eles disseram que esse O tráfego é mais intenso Nesse período das oito e meia Até as onze horas da manhã E como é que estava sendo a dinâmica por lá Passavam caminhoneiros principalmente Eram os mais abordados Então os agentes de fiscalização da AGETRAN Do DETRAN, desculpe Pediam para parar Os caminhoneiros paravam Recebiam ali algumas orientações Fazia aquela primeira fiscalização No documento do carro No documento do motorista Então após isso Eles eram convidados A participar de uma palestra Com mais informações Na van do DETRAN Que também estava no local Por lá eles recebiam livros E mais informações Sobre a segurança Nas estradas de Mato Grosso do Sul O objetivo dessa ação É melhorar a segurança viária Protegendo vidas E reduzindo o número de acidentes Hoje então teve início Na rodovia MS 040 E na próxima terça-feira Já vai estar no MS 080 E depois disso Segue para a MS 157 E também para a MS 010 Todas essas fiscalizações Sempre abordando temas como Consequência do uso de álcool E direção junto Regras de ultrapassagem Limites de velocidade na rodovia Manutenção preventiva de veículos Informações referentes A exames toxicológicos E também a importância da CNH Então é importante ver essa ação Do DETRAN junto Também é uma ação integrada Junto com a Polícia Militar Rodoviária Com a Polícia Rodoviária Estadual Ali fazendo É importante ver essa ação Conjunta feita Em Mato Grosso do Sul Para aumentar as nossas Seguranças na estrada E que cada vez mais A gente tenha menos acidentes E menos números de infrações Também nas estradas Aqui de Mato Grosso do Sul Israel Muito bem Seu Gerson Vassoff Trazendo aí os destaques Da nossa querida capital Só para a gente fechar Rapidamente um resumão aí Como é que está o tempo Aí em Campo Grande Neste momento As ativas realmente Se complementaram A previsão do tempo Estava certa Aí o final de semana Realmente A final de semana Hoje a máxima é de 29 É uma máxima ainda alta Mas é baixa Comparado das máximas Que nós tivemos Nos primeiros dias da semana Com 35 37 graus Então hoje a máxima é de 29 Nesse momento 26 graus em Campo Grande E mais no decorrer do dia Essas temperaturas Podem diminuir Porque a nossa mínima Esperada hoje É de 22 graus E por enquanto A chance de chuva Está grande para hoje 80% de chance de chuva Ali a partir das 3 horas Da tarde Israel Muito bem Seu Gerson Muito obrigado Está de plantão Esse final de semana Ou está de descanso? Não Esse final de semana Descanso Eu trabalhei no final De semana passado Então esse vai dar Para curtir Esse clima mais ameno Direto de casa Aí sim Então bom proveito Do final de semana Meu amigo Gerson Vassofi Obrigado Tchau Valeu Bom trabalho para vocês Aí em Três Lagoas E até segunda-feira Muito bem Seu Gerson É trazendo a informação Direto da capital Agora Alô você De Três Lagoas Chegou a vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível 500 mega Com a Globoplay Por apenas 59,90 Por mês Nos três primeiros meses E você Vai ficar de fora? Não né? Ó Você quer saber mais? Aponte a câmera Do seu celular Aí Para o QR Code Que está nessa tela Que vai te encaminhar Para o site da Claro Onde você vai ficar Por dentro de tudo Ou então Se você preferir Ligue 0800 720 1234 Ou acesse Claro.com.br Vem para a Claro E faça você O Multiclaro Você merece o novo Consulte condições De aquisição Diretor Nessa semana O esquema de vacinação Contra a Covid Foi alterado Pelo Ministério da Saúde Vamos conferir A reportagem? O Ministério da Saúde Atualizou Nessa semana A estratégia de vacinação Para a Covid-19 Sobre este assunto Eu vou conversar Com a enfermeira Aqui da Central de Imunizações Fernanda Neri Fernanda O que foi que mudou Nessa atualização De estratégia Pelo Ministério da Saúde? Olá Bom dia Em 2024 O Ministério Trouxe algumas Recomendações E essas recomendações Elas dizem respeito As crianças menores De 5 anos De 6 meses A menores de 5 anos Onde foi incluído A vacina do Covid Como rotina No calendário nacional De imunização E também O outro grupo Que houve alterações São os maiores De 5 anos As pessoas Maiores de 5 anos Hoje O que é recomendado? Primeira e segunda dose Que é o esquema primário Isso é população geral Então hoje Se eu sou população geral A recomendação é esquema primário Agora Quem está liberado Com o reforço? O reforço São os grupos prioritários Então os grupos prioritários Eles vão ter Primeira e segunda dose Mais o reforço Após 6 meses Da última dose E quem são os grupos prioritários? São os idosos Acima de 60 anos Gestantes Puérperas Moradores de rua Pessoas com deficientes Comorbidades também Como diabetes Hipertensão Grupos que são considerados Pelo Ministério de Saúde Como grupos prioritários Uma coisa que pode gerar Muitas dúvidas Fernanda É o seguinte No ano passado O Ministério da Saúde Disponibilizou A terceira dose De reforço Para o público Acima de 18 anos Isso então A partir de agora Com esse novo anúncio Do Ministério da Saúde Que esse novo esquema De vacinação para a Covid-19 Isso mudou? Não existe mais? É isso? Isso Com as recomendações Até 2023 A população acima de 18 anos Ela poderia estar Indo até as unidades de saúde Tomando o reforço Após o esquema primário O reforço Hoje as orientações De 2024 Passaram o que? Como a gente Está falando A gente se Fala sobre Rotina e campanha Acima de 5 anos São campanhas Então Qual que é a orientação? O reforço Apenas para os grupos Prioritários Então se você É da população geral Não faz parte Do grupo prioritário Hoje a recomendação Pelo Ministério da Saúde Para a Covid De 19 Na função Campanha É o esquema primário Primeira e segunda dose E para o público Menor de 5 anos A vacina Foi incluída No Programa Nacional De Imunizações Isso trouxe algumas mudanças Então O que vai ocorrer agora? Qual a estratégia Para o público Menor de 5 anos? Certo A estratégia Quando a gente Fala de rotina É que está disponível Para essa população O ano inteiro Sem mudanças Então qual que é a estratégia? De 6 meses A menor de 5 anos Hoje incluída A vacina Do Covid No calendário Nacional Vai estar Disponível Nas unidades Saúde O ano inteiro Sem nenhuma Até o momento Sem nenhuma alteração Então quantas doses são? São 3 doses Da primeira Para a segunda Com 30 dias de intervalo Da segunda Para a terceira Com 60 dias de intervalo Esse é o esquema Da rotina Para essa população E no ano 2024 A gente vem Trazendo estratégias Campanhas Para quê? Para poder Chamar a população Para a vacinação Saber da importância Da vacinação Dos benefícios Que tenha a vacinação E deixar os índices Vacinais Com um significado Com uma melhora Para toda a população Você tocou Num ponto importante Que é os índices De vacinação Aqui em Três Lagos A gente já Noticiou na semana passada Que os índices Estão baixos Principalmente Para o público Infantojuvenil Vamos reforçar Novamente Como que está Essa questão Dos índices E fazer um convite Aos pais responsáveis Para levar As suas crianças A se vacinarem Os índices vacinais Eu falo que Não é só municipal É estadual E nacional Esse baixo Índice vacinal Por isso que a gente Trabalha com estratégias Em campanhas Conscientizações Vamos às escolas Para quê? Para chamar os pais Os responsáveis Até a população adulta Da importância Da vacinação Eu sempre digo Que o Brasil Ele é Um Tem uma cultura Já de imunização Há muitos anos O nosso calendário Vacinal É bem completo E isso é uma vitória Para nós E todas Essas vacinas Elas Antes de serem Incluídas Ou como campanha Ou como rotina No nosso Na nossa Na nossa cultura De vacinação Elas são o quê? Passadas pela Anvisa Através de Estratégias De De conceitos De estudos Que fazem com que Sejam de forma Confiável E validada Para toda a população Então é muito importante Que a gente Tenha a consciência De ir até a sala De vacinação Não só proteger Nós Os nossos entes queridos Mas toda a população Que envolve Porque a vacinação É isso É prevenção É prevenção Contra o quê? Contra as doenças Imunossuprimidas Então a questão Dos índices vacinais Ela está baixo Isso no território Nacional E a nossa forma De chamar a população É fazendo estratégias De micro planejamento De território Aonde são os índices Mais baixos Qual que é a população Que está mais vulnerável Para quê? Para poder melhorar Assim Tanto os índices vacinais Da rotina Como um todo E tanto também Dos índices vacinais Das campanhas Isso acontece Em todas as faixas Acontece em todas As faixas etárias Nos menores de dois anos Que nós temos aí A polio A triplice viral A febre amarela Em outros imunobiológicos E também nos adolescentes Como a meningo A CWY O HPV Então a gente está tentando Fazer com que Essa população De um modo geral Venha até A sala de vacina E tenha conscientização De que a imunização É importante Vale reforçar Que todas as faixas Etárias Aqui em Três Lagoas Exceto aquelas Que estão acima Dos 60 anos Estão com a cobertura Vacinal em baixo Preconizado pelo Ministério da Saúde É de 90% Mas nenhuma Dessas faixas etárias Ainda atingiu Essa porcentagem Fernanda Todas as unidades Básicas de saúde Aqui do município De Três Lagoas Estão com estoque Da vacina Da Covid-19? Sim Estão assim Com estoque Para a Covid-19 Todas as unidades De acordo Com o horário De funcionamento Delas Que hoje Passou a ser Das 6 às 18 Tendo os horários Das salas de vacinas Estendidos também E é isso A gente está na luta A gente está na conquista Para poder aumentar Estamos caminhando Chegando perto Aos 90% Porém ainda não Conforme o recomendado Pelo Ministério Que é 90% A 95% Dependendo Do imuno biológico Muito obrigado Pelas informações Fernanda Então fica aí O Ministério da Saúde Atualizou A estratégia de vacinação Para a Covid-19 Pais responsáveis Pessoas adultas Também fiquem atentos Ao novo esquema De vacinação Que já está disponível Já está valendo A partir dessa semana Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Seu Hermerson E seja bem-vinda Dona Mari Verda Como você está? Eu estou bem E chateado Por quê? Bem Chateado Por causa de quê? Por causa que a senhora Foi lá na Sete Farma E eu aqui gritando A fralda A fralda A fralda E ela Cosmético Beleza Para papai E eu A fralda Amigo Eu vou chegar Nesse nível Nesse patamar De pai De mãe Que vai querer saber Mas você viu Que eu falei Para você Do lenço umedecido A sorte Que a Sete Farma Já me respondeu No Whatsapp Porque eu falo Que é o quê? O Whatsapp É assim É instantâneo De dedos E você deixa de ser besta E liga lá no Whatsapp Agora Não Tem dois vale compras Para vocês Lá Cada um de 100 reais Então você pode concorrer Mandando mensagem Para o Whatsapp 993167234 Se não me falha a memória Meu diretor Não sei se tem aqui Para a gente colocar Eu acho que é isso 993 Olha lá Acertei 993167234 É o Whatsapp Da Sete Farma Tem dois vale compras Para vocês No valor de 100 reais Cada um E quem estava acompanhando O TV Sem Presa Pode ver Que Que Os preços Lá Para você Levar Muita coisa Com 100 reais Eu quero desde já Agradecer toda a equipe Você viu que é a terceira loja Você viu que está vindo mais uma Lá no Nova Três Lagoas Pois é Sete Farma A entrega dos seus medicamentos Dos seus pedidos Rápido Como um estalar de dedo Participa Sabia que lá na Sete Farma Vende um Um Refresco Que é para combater O destampamento Ah é É É que se eu falar o nome Já vou dar Para fazer merchan Mas tem de vários sabores Estava lá na geladeira Eu vi daqui Daqui Com esses olhos Que até a rádio comer Eu olhei lá Olha lá O soro antiofídico Para o destampamento Noturno Não que eu destampe muito Né Ó Ó Não começa Você não começa Começa Não que eu destampe muito Mas sempre é bom Mari Verdun Mari Verdun Tô vendo você no Guereroba lá Não menino Ó Então Socure a Sete Farma Vai a Sete Farma A Sete Farma tem de tudo mesmo Cosmético Fralda Produtos de higiene Para o seu bebê Tem remédio Olha tem remédio Ah lembrou do remédio Medicamentos E tem esse soro antiofídico Soro antiofídico não Soro para o destampamento noturno Entendi Mas cai E é gostoso É Tem o vermelhinho Amarelinho Verdinho e azul Você abre assim O refresquinho O rei do destampamento É Não Não é destampar Sabe aquele Sabe Não entendi também Mas acontece É sexta-feira Hoje é sexta-feira Manuel de Faria Duque Clodoaldo Garcia E a Magut Canquite Tá Três lojas para você Sexta-feira Mande a sua mensagem No facebook.com Barra jpnewsms Facebook.com Cultura TVC E também No Whatsapp Três cinco Zero nove Sete cinco Zero zero Eu sei que você quer ganhar O brinde lá Mas manda uma mensagem No whatsapp de lá E manda no nosso também Três cinco Zero nove Sete cinco Zero zero Eu e o Israel Espingulo E toda a nossa equipe Estamos aguardando A sua mensagem Estamos sim Ó Vou fazer o seguinte Já que você chegou Vamos organizar a nossa casa Porque no próximo bloco Tem pulseira de prata Tá bom? Claro que teve Esse teve Viu? Então tá né? Então tá bom Daqui a pouquinho Pulseira de prata Anote aí o Whatsapp do Grupo RCN Três cinco Zero nove Sete cinco Zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco Zero nove Sete cinco Zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer A muitos prêmios Três cinco Zero nove Sete Cinco Zero Zero Do RCN Juntos A gente faz a diferença Volta às aulas Lojas G Variedade em material escolar e com os melhores preços É só nas lojas G Mochila juvenil costas de trinta e nove e noventa e nove Por vinte e quatro e noventa e nove Caderno universitário quinze matérias de trinta e dois e noventa e nove Por vinte e um e noventa e nove Mochila costas notebook só sessenta e nove e noventa e nove Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões Volta às aulas Lojas G A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta dez por cento de desconto em frete grátis Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé quinhentos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quem ama, cuida Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove Talco Anjinho, nove e noventa e nove Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro E na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três No Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco, vinte e dois, zero quatro nove oito Mundo das Tintas, um nome forte em tintas Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Muito bem, senhoras e senhores O bloco do Pulseira de Prata Onde trazemos aqui as informações do setor policial nas últimas vinte e quatro horas Ao vivo comigo o Alfredo Neto, que traz a informação de uma briga por conta de um terreno na área rural de Paranaíba Sabe o que resultou? Sabe o que resultou? Em uma idosa de setenta e três anos que levou aí uma machadada na cabeça Tentativa de feminicídio O autor? O autor? O próprio Genro A vítima está externada aqui em Três Lagoas Alfredo, a informação está com você Olá Israel, bom dia pra você e a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira Caso esse que vem ganhando cada dia um capítulo novo e mais surpreendente Israel Briga entre Genro e sogra, que eram sócios em um terreno rural Acabou aí se desentendendo A idosa queria vender, o Genro não queria Um grupo de pessoas foram chamadas para poder fazer uma limpeza no terreno Quando o Genro teria impedido que o contratado para fazer essa limpeza entrasse no local Começou a discutir com a idosa de setenta e três anos Durante essa briga ele pegou um machado e desferiu alguns golpes na cabeça dessa idosa Que acabou aí tendo uma fratura grave na cabeça Tendo exposição de massa cefálica e ficando por mais de dezoito horas agonizando até que fosse socorrida O socorro Israel só aconteceu após uma denúncia anônima relatar que a vítima estaria morta A Delegacia de Atendimento da Mulher de Paranaíba junto com a funerária de plantão Foi ao local para fazer a remoção do corpo Mas perceberam que a idosa estava respirando E a idosa foi removida para o hospital de Paranaíba às pressas no carro funerário De lá ela foi transferida para Três Lagoas Onde está internada em estado gravíssimo na UTI No hospital auxiliadora E está em observação médica Respirando com a ajuda de aparelhos O Genro acabou tirando a própria vida logo após cometer esse crime bárbaro E tudo por conta da briga do terreno Três pessoas que estariam no momento da discussão e da tentativa de feminicídio Presenciaram a discussão Não procuraram a Delegacia Não ligaram para emergência Não procuraram socorro para poder auxiliar essa vítima E estavam sendo investigados como suspeitos de participação nesse crime Uma dessas testemunhas se apresentou na Delegacia E relatou que teria sido contratado para limpar o terreno E teria ido lá com outra pessoa, uma idosa de 66 anos E mais um homem A qual seria foragido da justiça Teria passagens por crime de estupro E também iria auxiliar na limpeza do quintal E possivelmente por esse motivo O mesmo não teria se apresentado à polícia para auxiliar nas investigações Questionado essa testemunha o motivo dele não ter procurado a polícia O mesmo relatou que teria passado mal Com uma crise hipertensiva, pressão alta Por conta do choque de ter visto aquela cena Do homem ter tentado matar a sogra e se matar E por isso não procurou a polícia até que a saúde dele melhorasse Mas o que chamou a atenção é que ele procurou a Delegacia E foi acompanhado de advogados Já antevendo aí se complicar na justiça Já que o mesmo viu a cena de um crime Não pediu socorro para nenhuma das vítimas Não interviu e não acionou a polícia Para poder a polícia tomar ciência e fazer algo Fazendo aí parte do processo criminal Como obstrução de justiça Atrapalhar as investigações Agora a Delegacia lá de Paranaíba Segue investigando o caso E vamos ver o que vai virar Nesses próximos capítulos Desta ocorrência aqui Chamou a atenção pela barbárie, crueldade e sangue frio Dessa família aí que foi destroçada Por conta da briga de um terreno, Israel Alfredo Neto, que absurdo, hein, Alfredo? Que coisa mais triste Sogra, genro Eram sócios aí de uma propriedade rural Por conta de um desentendimento O homem de 56 anos Desequilibrado Desferiu esse golpe de machado Na cabeça dessa idosa Ontem nós estivemos lá no Hospital Auxiliadora Apenas o primeiro nome dela foi Revelado É Anitta Ela tem 73 anos Como o próprio Alfredo já nos informou aqui Ela está na UTI Unidade de Tratamento Intensivo E o estado de saúde dela O quadro clínico É grave Acabei de pedir aqui uma nota Para a assessoria de imprensa do Hospital Auxiliadora Alfredo Sobre aí Como amanheceu Esta idosa Agora é impressionante Alfredo Sabe o que que é? É a frieza das pessoas Que cada vez mais Quanto mais a gente fala aqui Pedindo Para que as pessoas tenham o temor O amor ao próximo Mais frias elas ficam Ah, porque um outro era foragido Meu amigo Pode ser o papa Pode ser o capeta Pô, vou tentar intervir Não Deixar o genro e a sogra Se matarem lá Se matarem porque o homem tentou Cometer o feminicídio Deu a machadada Depois que ele viu a idosa caída Sanguentando Foi lá e tirou a própria vida Olha só Que filme de horror é esse Que aconteceu em Paranaíba E este crime Aconteceu no final da tarde Segunda-feira Por volta das 18 horas E a mulher só foi socorrida Na terça-feira Quando a polícia civil chegou lá Junto com o carro O Alfredo disse aqui O carro da funerária Para carregar a mulher Que já estava morta Não, está viva Corre para o hospital Que coisa O Alfredo Você segura aí meu amigo Segura aí Porque nós temos um recado Importantíssimo Para você Domingo agora Porém, Mário Preste bem atenção É domingo agora 120 mil reais É isso mesmo, Mário? Isso mesmo, Israel MSCAP No próximo domingo 120 mil reais Para você Então, ó Ao adquirir o título Você estará ajudando O Hospital do Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate E ainda concorre A muitos prêmios Inclusive 120 mil reais O Cleito esteve aqui Na semana passada Para quê? Para fazer a entrega De um dos ganhadores Que foi da onde? Daqui De Três Lagoas Que faturou aí Foi um dos ganhadores De 300 mil reais Olha só Israel, Mari Olha Hoje eu estou aqui No nosso escritório Como eu falei para vocês Vim aqui encontrar o Ataíde Rapaz, gente boa Que dividiu o quarto prêmio E lembrando sempre Para vocês Que toda vez que eu estou aqui É porque tem ganhador E eu quero voltar aqui Muito mais vezes Então, ó Aqui no Mano Soares É um ponto de venda também Mas eu quero te fazer um convite Israel, não para você Só vir aqui comprar Quero fazer um convite Para você também Que é morador aqui da cidade Que tem uma loja Um comércio Ou até mesmo Quer ser um vendedor ambulante Aqui no Mano Soares 168 No centro de Três Lagos Fala com a Bianca Nossa distribuidora aqui Conversa com ela Ela vai te explicar Todos os detalhes Como que funciona Comissionamento E bonificação Caso você venda uma premiada Que são bonificações Muito boas Israel, não vou falar em números Aqui agora não Para não deixar ninguém Vou deixar todo mundo é curioso Vou fazer o contrário Vem aqui e fala com a Bianca E ó, Israel Deixa eu pegar aqui O título dessa semana O pessoal que está aí Com as cabeças fervendo Com tantos impostos Para pagar agora Nesse início de ano Conta chegando Uma atrás da outra O MSK pensou em você Trouxe premiação em dinheiro Para essa semana também Primeiro e segundo prêmio São 10 mil reais No terceiro 15 mil Aí o quarto prêmio Esse cheque aqui 120 mil reais E ainda 30 giros De mil reais E detalhe, Israel Preço promocional, hein Por apenas 10 reais Você pode ser um dos ganhadores Dessa premiação Bacana aqui Já para começar 2024 muito bem Como foi o caso do Ataíde Israel, já garantiu o seu? Eu estou querendo trazer logo Sua camiseta aqui, Israel A Mari Acho que a Mari vai ganhar Antes de você, hein Gente, um grande abraço Para vocês mais uma vez Um ano maravilhoso Para todos nós Um abraço Três Lagoas Todo mundo que está nos assistindo Volto com vocês aí no estúdio Até a próxima Cleiton, um abraço para você E eu te falei ontem, né Pode trazer a minha camiseta Que eu vou ganhar primeiro Que o Israel Gente, 10 reais Você pode ganhar o quê? 120 mil Já pensou? Transformar 10 em 120 mil E ainda ajudar o Hospital de Amor De Campo Grande Ah, gente Não tem coisa melhor, né Então, ó Domingo Às 9 horas da manhã Aqui na sua TVCHD O MSCAP Será, então, o sorteio Acontecerá o sorteio aqui com a gente E acontece todo domingo Liga a sua TV Sintoniza aí no 13.1 E pronto Boa sorte Eu já vou lá buscar a minha Eu confesso que eu não comprei ainda Mas eu vou lá comprar Israel Espíndola Olha só, hein A dona Mari com 120 mil reais Já pensou? Já pensou? Ela, em vez de ir lá no Guereroba Estampar uma Ela já comprava o Guereroba Para ela todinha Ei, menina Voltamos com as notícias Do setor policial Uma mulher de 38 anos Moradora de Água Clara Teria vindo a Três Lagoas Fazer exames médicos Acabou passando por momentos constrangedores Isso porque Um homem de 52 anos Que estava na mesma poltrona que ela Começou a importunar sexualmente A mulher Precisou pedir ao motorista do ônibus Da Secretaria Municipal de Saúde Intervir na situação Alfredo Neto Como tem cara folgado neste mundo Que se acha o bichão da goiaba Meu amigo, informação É Israel, nem para tratamento médico As pessoas têm mais tranquilidade Esses moradores de Água Clara Vieram até a Três Lagoas Passar por exames médicos E ao retornarem dentro do ônibus Da Secretaria Municipal de Saúde Daquela cidade Esta mulher de 38 anos Acabou tendo o colega Que estava no banco do lado Um homem de 52 anos A importunando Passando as mãos nas pernas dela Tentando segurar na mão dela Enquanto conversava com aquele papinho mole Aquele papinho Para cima da vítima Vítima essa que pediu para ele parar Com aquela gracinha Mas o mesmo não respeitou Continuou como se a vítima Não estivesse falando nada A mesma incomodada com a situação Pediu para o motorista Para que arrumasse Outra poltrona Ela foi levada para outra poltrona E o motor ligou Para a Secretaria de Saúde Que pediu o apoio da Polícia Civil Assim que entrou no município O delegado e os investigadores Da Polícia Civil Interceptaram o veículo E pediram para o homem De 52 anos Descer do ônibus E deram voz de prisão ao mesmo Na delegacia A vítima Relatou o que teria ocorrido Junto com o relato Das testemunhas E também do motorista De ônibus Que reforçaram A situação E o homem Recebeu voz de prisão E delito flagrante Por importunação sexual E ficará preso Até a audiência de custódia Após a situação Vestratória A vítima Voltou para a residência Aonde se recupera Do trauma E o homem Segue preso Após passar por exames De corpo e delito E foi levado Para a carceragem Da delegacia pública Daquela cidade Israel Que coisa rapaz Que coisa Até quando Né O homem não vai entender Que não É não E outra coisa Dentro do ônibus Conversar Seu um diálogo Tudo bem Para passar o tempo Mas querer passar a mão Querer pegar Ah não Que coisa Tomou o que queria Ô Alfredo Fala para a gente Desse quarteto Criminoso Que andava De bicicleta Pela vez Capitão Olito Mancini Fecharam o ciclista E roubaram aí A bicicleta E o celular Na noite de quinta-feira Lá no Jardim Primaveril Então Israel Esse ciclista De 21 anos Retornava para a residência Quando no cruzamento Da avenida Capitão Olito Mancini Com a Jair Mert Foi surpreendido Por um grupo Criminoso O boletim de ocorrência Foi atualizado No início Eram quatro Agora subiu Para cinco Cinco homens Que fecharam esse homem E anunciaram o assalto Tomaram a bicicleta E um celular Da vítima Que segundo a vítima Estaria armado aí Um dos autores Que anunciou o roubo E tomou dele A bicicleta Aro 29 E também um aparelho celular Da marca Xiaomi Após o roubo O grupo criminoso Fugiu no sentido Jardim Brasília Santa Rita Área Sul de Três Lagos Para onde A força tática foi E tentou fazer rondas Ali Na tentativa de Encontrar esse grupo Criminoso Não conseguindo E assim fazendo Registro de ocorrência Por roubo Para que a terceira Delegacia de Polícia Civil Consiga investigar E identificar Esse grupo criminoso E recuperar Os produtos Da vítima E de fato Descobrir Se esse grupo Está armado Fazendo roubos Na cidade Com arma verdadeira Um simulacro E assim Conseguir dar Prosseguimento Nesse boletim De ocorrência Israel Tá certo Alfredo Obrigado Pela sua participação Meu irmão Um ótimo final de semana Na segunda-feira Já sabe né Pulseira de prata Recheado Espero que não Mas final de semana Está aí Até mais Alfredo Muito bem Você pode participar Aqui comigo Tá Mande a sua mensagem Para o facebook.com Cultura TTC Ou facebook.com Barra JP News MS WhatsApp Deixa o WhatsApp Aqui da 7 Farma Hoje tem Dois vales Compras No valor De 100 reais Cada Dois vales Compras No valor De 100 reais Cada 99316 7234 Rápido intervalo E eu volto Já com mais Informações Quem ama Cuida Por isso A farmácia 7 Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Umedecido Mili Love & Care 19,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão 7 Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia 7 Farma Sinônimo de economia E qualidade Volta às aulas Lojas de Variedade em material escolar E com os melhores preços É só nas lojas de Lápis de cor Sextavado Wave com 12 unidades Só 3,99 Estojo adulto Simples Por 11,99 Kit mochila de rodinhas Shark Attack E o Geus 3 peças De 159,99 Por 119,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Volta às aulas Lojas de Adigante do celular Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro Para ajeitar a vida E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No Super Giro 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 120 mil Isso mesmo 120 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra A Dog in Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta 10% de desconto Em frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior Pet Center do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Anote aí o WhatsApp Do grupo RCN 3 5 0 9 7 5 0 0 Para pedir a sua música Reclamar de um problema No seu bairro Para ficar bem informado 3 5 0 9 7 5 0 0 Para participar das nossas promoções Para concorrer A muitos prêmios 3 5 0 9 7 5 0 0 No RCN Juntos A gente faz a diferença De volta com o TVC Agora Desta sexta-feira 12 de janeiro Gente Diariamente Nós temos recebido aqui Reclamações De moradores Sobre a falta De medicamento Nos postos de saúde Do município Muitos desses São essenciais Em tratamentos De doenças crônicas Como diabetes A nossa equipe De reportagem Foi atrás De respostas Sobre este problema Que pelo visto Ainda não tem solução Confira na reportagem De Emerson Arlindo Arlindo faz o tratamento Contra o diabetes E precisa da rede Municipal de saúde Para pegar os remédios De forma gratuita Como já é previsto Em normas De saúde pública Porém Ele conta que vem Encontrando dificuldades Em achar todos Os medicamentos Necessários Para fazer o tratamento Adequado Contra a doença Já fui Várias vezes lá A resposta Que eu tenho Está em falta O medicamento Passou Está em falta Um medicamento Dois Agora O terceiro Que eu pego lá Na farmácia Medicamentos especiais E só a minha resposta Está em falta Já aconteceu De eu pegar Receita com a minha médica Lá E a receita Vence E sempre pegar o medicamento Me dá uma previsão De quando vai Chegar esse medicamento E eu estou Fico aí Fazendo um sacrifício Danado Para manter O medicamento A receita Dos três medicamentos Essenciais Para o tratamento De Arlindo Deve ser disponibilizada Mensalmente Pois todos Os remédios Têm a duração Máxima De até Um mês Ele conta Que a única Fonte de renda Que o mantém É a aposentadoria E que por isso A situação financeira Tem sido prejudicada Por precisar Comprar os remédios Por conta própria É um dinheiro Que eu podia Deixar de uma reserva Para uma hora De mais necessidade Então eu estou Gastando O médio De Esses três remédios Vai ficar Mais de 600 reais Os médicos Que acompanham O tratamento Também tem demonstrado Preocupação Com a situação De Arlindo Coitados Eu tenho até Pena Porque eles não falavam Não tem outro jeito Não tem jeito O medicamento Que você usa É esse Está em falta Na rede Porque nas farmácias Tem Qualquer farmácia Você vai Você encontra eles De acordo Com a Secretaria Municipal de Saúde Desde 2022 A pasta Vem notando Falta de medicamentos Na farmácia Municipal Mas foi no ano De 2023 Que este problema Se acentuou A Secretaria Municipal de Saúde Elaine Fúrio Afirma que O ano passado Ficou marcado Pela falta de remédios Na rede pública De saúde Chegando a atingir Níveis recordes De desabastecimento Foi um ano Muito marcado Pela falta De medicamentos Então foi um ano Extremamente difícil Para nós aqui Enquanto gestores Porque faltar medicamento Realmente é algo Muito difícil Para uma gestão Porque é algo Muito difícil Para aquele paciente Que está lá na ponta Foi muito difícil Nossas aquisições Nós tivemos índices De itens Que não foram contemplados Recordes Nunca visto antes Isso não é Uma particularidade Do município Aqui de Três Lagos Isso aconteceu Em todos os municípios Houve um movimento Muito grande Entre nós municípios Para troca De medicamento O que pegou muito Ano passado Faltou muito Medicamento básico Que nunca havia faltado Por exemplo Às vezes Nimesulida Alguns tipos De antibiótico Alguns medicamentos Para diabetes Que são medicamentos Básicos Que nós nunca Tivemos essa falta A titular da pasta Também alega Que foram destinados Recursos Para a aquisição Dos remédios Eu quero deixar claro Aqui Que essa falta Não é porque Não houve investimento Não é porque Não foi feita Reserva orçamentária É porque realmente Nós não conseguimos Fazer a aquisição Por diversos fatores Do mercado Mas nós trabalhamos Aí o ano todo Nós iniciamos O ano passado Em março Já fazendo alerta Dessa falta De medicamento Foi até um pedido Do prefeito Ângelo Guerreiro Elaine Olha Começa falando Dessa possível falta Por quê? Porque a gente Já vinha sofrendo Né? E isso do ano De 2022 Então já no início Do ano De 2023 A gente já começou A fazer esse alerta E aí infelizmente Essa falta Ela foi muito acentuada A rede de farmácia Pública é abastecida Por três meios Os medicamentos Obrigatórios De acordo com Determinação Do Ministério da Saúde E que o município Deve acatar Os medicamentos Que o município Tem a opção De adquirir E distribuir Por conta própria E os medicamentos Fornecidos Pelo governo estadual Apesar disso A secretária afirma Que uma lista Extensa De remédios De alta demanda Não fazem parte Da composição Da farmácia Para este ano Elaine afirma Que está trabalhando Para resolver o problema Mas ainda não deu Um prazo Para que a falta De medicamentos Seja solucionada Na rede pública De saúde Esse ano Nós continuamos Trabalhando Muito aí Muito firmemente Junto com as Outras secretarias Porque a secretaria De saúde Ela não trabalha Sozinha Ela precisa Das outras secretarias Também Então assim Nós continuamos Trabalhando Junto Para que a gente Consiga ter mais Sucesso Nessas aquisições Do que No ano passado Mas a gente Depende muito Também Da questão Do mercado Mas isso Já está sendo visto Eu já tive Uma reunião Já com a secretária Soila É um pedido Do prefeito Para o ano De 2024 22 novos medicamentos Foram inseridos Pelo Ministério Da Saúde Para que sejam Distribuídos Gratuitamente Pelo SUS Nove deles Devem ser destinados Para doenças raras Cinco para doenças Infecciosas Dois para tratamento Contra o câncer Um para doenças crônicas E outros quatro Para demais doenças Eles devem ser utilizados No tratamento Contra diabetes Tuberculose HIV Esclerose múltipla Fibrose cística Hemofilia E o câncer De medula óssea Gente Olha só No grupo RCN Não tem como você Ficar desinformado Nós estamos No Jornal do Povo Aqui na TVC Na Cultura FM E também No nosso portal RCN67 E é por lá Que nós vamos dar Uma passadinha agora Para saber quais As notícias Em destaque Olha só Chegou no portal Clicou então Em JP News Aqui ó Por favor Meu diretor Clique em JP News Aqui já está Um dos nossos parceiros Que está junto Com a gente E acompanha também O TVC agora Ao vivo Aqui comigo Com Israel Espíndola E subindo Nós temos aqui ó Janeiro Roxo Conscientiza a população Sobre a prevenção Da rancenise Olha só Nós exibimos Essa matéria ontem Aqui no TVC agora E ela também está aqui Se você perdeu Não tem problema Você sabe Pode ficar sabendo De tudo Aqui no nosso portal RCN67 Pode subir Meu diretor Também Ó Parou aqui Carreta com toras De eucalipto Tomba E BR262 Fica interditada Sem previsão De liberação Gente BR262 É a grande novela Que a gente Vem falando aqui né Meu Deus Como é perigoso E também A gente sabe Que os motoristas Não colaboram né Não colaboram Enfim Essa é a notícia Então da BR262 Olha só Motorista da Secretaria De Saúde Chama a polícia Após homem Assediar passageiro No ônibus Ó Israel acabou De falar Dessa notícia E você já Encontra ela Então Aqui no portal RCN67 Quarteto Aborda ciclista E rouba Bicicleta e celular No bairro Jardim Primaveril Eita que a gente Não tem um minuto De paz Nem pra fazer Um pedal né Gente Olha só A pessoa pedalando Cuidando da saúde Aí vem um Que não tem o que fazer Né E faz umas coisas Dessa Mas enfim Três Lagos Continua Enfrentando a falta De medicamentos Olha Você que está Precisando de medicamentos Não encontra Saiba aqui Quais são eles Está tudo aqui Na nossa Na nossa matéria Do portal RCN67 Tudo isso E muito mais Você encontra por lá Olha só Nenhuma aposta Acerta a Mega Sena Prêmio acumula Em 16 milhões Já ajudaria né gente Eita como ajudaria Então coloca aí Portal RCN67 E saiba de tudo Que está acontecendo Aqui em Tras Lagoas E também no Mato Grosso Do Sul Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam Hoje pela manhã A senhora Luciana Abraçal Presidente do Sindicato Servidores Públicos Participou do RCN Notícias Onde ela foi questionada Sobre este processo seletivo Que a Prefeitura de Três Lagos Está realizando Para a contratação De mais de 400 servidores Sem concurso público Em pleno ano eleitoral Aí não né seu prefeito Aí não Vamos conferir um trecho Dessa entrevista O sindicato com certeza É a favor do concurso Sempre fomos Defensores do concurso Que é a melhor via de entrada Do servidor Para o serviço público Por conta da sua estabilidade Por conta dos critérios Que são Usados para o concurso público Então Somos contra o processo seletivo Não Nós temos Que entender O porquê desse processo seletivo Nós Quando surgiu a história Que teríamos Teríamos o processo seletivo Nós procuramos O Pedro Que é o diretor do RH Doutor Pedro Para entender E também a Secretaria de Saúde E fomos informados Da questão Do novo Programa do Ministério da Saúde Que é um programa novo E que eles iriam fazer Esse processo seletivo Visando atender Esse programa Uma questão De Logística Até por conta De um ano eleitoral Não teria como Fazer concurso E o problema Que Se o programa Não vingar Se não tiver Êxito Esse programa Novo Nós teríamos Vários profissionais Que seriam Concursados E teria que Alocá-los Em outras áreas Que não estão sendo Não seriam necessárias Entendemos a situação Né? Teve até um questionamento O doutor Eteóclis Fez um questionamento Houve a explicação Foi essa mesma explicação Que o sindicato obteve Nessa questão Fica difícil A gente Bater o pé E questionar Realmente O sindicato E para os outros Setores Para os outros cargos Que não fazem parte Desse programa Do governo federal Pois é Quando saiu Realmente O edital É que nós fomos ver Que tinham Outros cargos É Como o Gilmar E o Doutor Pedro Estiveram aqui Alguns dias Colocou A questão dos médicos Por exemplo A gente também Entende Que não teve É No concurso Não teve Participantes Não teve nada Então tem a necessidade Do cargo Infelizmente Mais uma vez O neuropediatra Está fora Novamente Não temos a procura E Os outros A justificativa É que não tem Para ser chamado De concurso Não tem? Não tem O sindicato Acompanha? Acompanha Realmente Na caso Das endemias A gente Realmente Verifica Mas no caso De enfermeiros A gente tem Para ser chamado Mas A alegação É que é específico Para o programa Os enfermeiros Que vão ser chamados E técnico Administrativo? Não sei te dizer Então a gente Tem essa Essa questão É muito Complexa Porque nós Podemos Ir até onde Eles nos Informam Nós Fizemos Os questionamentos Fomos atrás Buscamos E A alegação Foi essa Outro problema Que nós enfrentamos Este ano É a questão Do ano eleitoral Inclusive O governo federal Está preparando Um concurso Nacional E ele tem Que dar posse Ele tem que fazer Isso até abril Por conta Das eleições Então Então a prefeitura Alega Que não tem Tempo hábil Para fazer um concurso E chamar Até O prazo Eleitoral Nós ficamos Assim Bastante Apreensivos Com esse tipo De postura Uma vez Que o concurso É realmente A forma Mais legal Mais justa De ingresso No setor público No serviço público Porque quem passou Quem foi aprovado Primeiro Está aguardando Mas nós temos A garantia De que serão Chamados E que Possivelmente Será prorrogado Novamente A questão Do concurso Que está vigente Com infraestrutura Moderna E profissionais Comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece Atendimento Especializado Exames Laboratoriais Diagnóstico Por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar Cirurgias De alta Complexidade UTI Adulto E neonatal Além de atendimento Vinte e quatro horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia Dois mil trezentos e trinta No Jardim Primaveril Mais informações Pelo Três nove Dezenove Onze zero zero Anote aí O WhatsApp Do grupo RCN Três cinco Zero nove Sete cinco Zero zero Para pedir a sua música Reclamar de um problema No seu bairro Para ficar bem informado Três cinco Zero nove Sete cinco Zero Zero Para participar das nossas promoções Para concorrer Há muitos prêmios Três cinco Zero nove Sete Cinco Zero Zero Pro RCN Juntos A gente faz a diferença A Dog in Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta dez por cento De desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center Do MS Estará pertinho De vocês Na rua Doutor Munir Tomé Quinhentos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Olá pessoal Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Num novo endereço Avenida Total do Garcia 20m a 3 Uma loja mais ampla Bonita Com preço especial Para você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem A Verde Flora Vai estar repleta De novidades Faça aqui Dê uma conferida E não se esqueça Que final de ano Está aí Vem aqui Conferir os produtos E as novidades Para deixar a sua casa Seu escritório E seu rancho Cada vez mais bonita Com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço certo É aqui da Verde Flora Está precisando de tintas De qualidade E preço baixo Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra Marcas como Souvenir Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro Dois mil quinhentos e quarenta e três No Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco Vinte e dois Zero quatro nove oito Mundo das Tintas O nome forte em tintas A cultura é cem por cento modão A BBC é cem por cento informação E juntas Cultura e TVC Somos cem por cento você Cem por cento você Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando Cento e vinte mil reais Só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro pra ajeitar a vida E tem mais No primeiro sorteio Dez mil No segundo Dez mil No terceiro Quinze mil No Super Giro Trinta prêmios de mil reais E no quarto sorteio Cento e vinte mil Isso mesmo Cento e vinte mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Tá na hora do sexta é o bicho Ofrecimento Dog in Box O seu supermercado animal Com frete grátis para Três Lagoas Janeiro é o mês da conscientização Sobre a saúde mental E você sabia que os nossos pets Também sofrem com esse tipo de problema? Eles sentem emoções e sensações Como dor, ansiedade e estresse Mas quais os sinais para detectar esses problemas? Quem explica pra gente é a Ana Thaís A médica veterinária da Dog in Box Hoje a gente já sabe A gente já tem diversos estudos aí na literatura Que mostram que os animais realmente sentem emoções Então eles não têm a capacidade de raciocinar De racionalizar Mas eles sentem Eles sentem medo, tristeza, depressão Eles podem desenvolver fobias associadas a esses problemas comportamentais Então esses animais normalmente eles vão demonstrar algum tipo de desconforto Seja um apetite diferenciado Ele passa a ficar inapetente Ele não quer mais comer E ele pode desenvolver também problemas de saúde associados a isso Então ele pode ter problemas de pele Ele pode ter problemas de automotivação Ele pode começar a se tornar um animal mais agressivo E ter alguns comportamentos que antes não eram observados Hoje a gente indica que o animal seja mantido Obviamente num ambiente mais saudável possível Onde ele seja bem nutrido, bem tratado Um ambiente enriquecido O que é um ambiente enriquecido? Onde ele tem atividades físicas e emocionais Disponibilizar brinquedos para que ele brinque E ele tenha essa interação com outros animais, com humanos E uma rotina previsível Eu sempre falo que uma rotina previsível deixa o animal mais seguro E consequentemente ele se sente melhor Em horários para comer, para se alimentar, para passear Isso gera aí uma sensação de pensar no pet Quando a gente perceber que o animal está mais agressivo do que deveria E não quer socializar com outros animais Ou com seres humanos Distúrbios gastrointestinais Muitas vezes o animal começa a ter problemas gástricos E aí nessa hora é a hora da gente procurar um veterinário Ou até mesmo um especialista em comportamento animal Que hoje a gente tem Tem alguns medicamentos que podem ajudar nesse sentido E eu gosto muito dos fitoterápicos, dos homeopáticos Porque eles não têm contraindicação E hoje a gente já tem os mais amplos Que pegam todas as situações de medo, de estresse E tem os mais específicos Para agressividade, para medo, ansiedade de separação Aquele animalzinho que quando o dono sai de casa Ele tem comportamentos mais complicados Então a gente tem os produtos específicos para esses pets Para eles se sentirem melhor Boas dicas, não é mesmo? Esteja sempre atento ao comportamento do seu animal E se necessário, busque uma ajuda veterinária Dog Inbox Pet Center Compre pelo site e ganhe 10% de desconto Frete grátis para 3 Lagoas Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo direito de resgate Perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando 120 mil reais Só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida E tem mais No primeiro sorteio, 10 mil No segundo, 10 mil No terceiro, 15 mil No super giro, 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio, 120 mil Isso mesmo 120 mil reais de uma só vez MSCAP, ajude e concorra A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta 10% de desconto e frete grátis Fique ligado, pois em breve O maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé, 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado 3509-7500 Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3509-7500 Para o RCN Juntos A gente faz a diferença A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você Sem você Produto para todo mundo Vem para a paz João Carrato 160 Passos calçados Passo a passo com você Quem ama cuida Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases Eu vivo com o Alfredo que está na DEPAC Acompanhando uma ocorrência policial Acompanhando uma ocorrência policial neste exato momento Alfredo Neto A informação está contigo Alfredo Neto A informação está contigo Olá João Boa tarde para você A todos que nos acompanham Neste momento Um homem de 31 anos Acaba de ser preso Por assalto Um homem invadiu uma casa Romano Soares Armado com uma faca No seu assalto Pediu para a vítima Uma mulher Que é recém operada cardíaca Na tentativa de roubar Uma polícia Cicleta Na casa Aviso E esse ladrão Precisou aí Correr Ao ver que a vítima Não estava sozinha na casa Após Essa tentativa de roubo A polícia militar Foi informada das características Desses Perto da rodoviária Onde é ocupado Por bastante usuários De entorpecentes E lá O homem foi Encontrado E recebeu Voz Roubo Crime Diz que Tentou aí roubar Essa casa aí A bicicleta Para usar drogas Queria vender a bicicleta Para comprar Entorpecentes Foi Trazido aqui Para a DEPAC Está nesse momento Sendo Autuado Em Por Com uma faca Ameaçou E tentou roubar Essa bicicleta Israel Está certo Alfredo Detalhes dessa ocorrência Já já Em nosso portal RCN67 Ontem nós falamos aqui Da morte do senhor Jânio Morreu afogado No Rio Paraná Durante uma ação Policial Ambiental Do estado de São Paulo Nós acompanhamos O velório E agora a família Pede Pede Por transparência E quer realmente saber O que teria acontecido Confira na reportagem Muita comoção Fernando Gomes Eu acho que três, quatro policial Se fosse preparado Alguma coisa Conseguia tirar ele Fazer alguma coisa Naquela água ali Ainda de acordo Com o irmão de Jânio O homem sabia Que o local Era proibido A pesca E que neste período De defesa Não é permitido Pescar Mesmo assim Resolveu tirar um dia De descanso E ir para o rio Toda a ação policial Aconteceu na manhã De quarta-feira O que a família Quer realmente entender Por que que quatro policiais Deixaram o homem Morrer Afogado A nossa equipe De reportagem Foi até a sexta Companhia da Polícia Militar Ambiental De Três Lagos Para entender Quais os procedimentos Quando uma pessoa É flagrada Pescando em local Proibido O comandante Preferiu não gravar Mas informou Que os equipamentos São apreendidos E a pessoa É encaminhada Para a delegacia De Polícia Federal Já que o rio Paraná É de responsabilidade Da União No Jupiá Ninguém quis gravar Conosco Apenas alguns pescadores Disseram que foi Uma fatalidade A morte do homem Mas todos Confirmaram Sobre a truculência Aplicada pelos policiais Militares Da cidade de Castilho A família Que se preparava Para comemorar Os 43 anos De Jânio Agora chora No leito De morte O irmão Inconformado Não acredita Que Jânio morreu E não teria Por que ele correr Não teria Por que ele Ter feito isso Pular Ali Sozinho Eu acredito Que Teve outra coisa Ali Não foi Ele não Se jogou Ali Porque O que acontece A polícia Falou que ele Chegou a tirar A camiseta Como que a pessoa Na hora do Desespero Vai tirar a camiseta Para nadar Você imagina você Você sair na correria Você vai dar tempo De tirar a sua camiseta Não existe isso Não tem uma explicação Nós entramos em contato Com o pelotão De Polícia Militar Ambiental De Castilho Onde os policiais Militares Estão lotados Mas a comandante Tenente Andréa Não quis pronunciar E nos orientou Que o comando Geral da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Iria se pronunciar Nós Procuramos Contato Com o comando E até o fechamento Desta edição Não tivemos Respostas O caso Será investigado Pela Polícia Civil De Três Lagoas Enquanto isso A família Pede transparência E quer saber O que realmente Teria acontecido Agora eu queria Tipo Uma investigação melhor Procurar Aquela CTG Lá Às vezes tem Um monte de câmera Lá Alguma coisa Poderia se ver Um delegado Pedisse Ali Os vídeos Com certeza Deve ter algum Algum vídeo Alguma coisa Alguma câmera Naquela Naquela usina Ali E ver O jeito Que o policial Abordou ele Do jeito Se foi correto Se não foi Peço desculpa Se ele abordou Certo Ou se não Abordou Mas eu queria Mais investigação Dessa aí E nós vamos Acompanhar De perto Esse trabalho Da Polícia Civil Aqui de Três Lagoas Gente Rápido intervalo Porque no próximo bloco Tem sorteio Não saia daí Sabe o que você merece hoje? Um croissant Aqui Do Croa Sonho Hoje O TVC Shop Está por aqui As melhores opções Em croissant Gourmet Doces E salgados Do tamanho P Ao G Croissant Assim Você nunca Viu igual Tem croissant Com recheios Clássicos Especiais E prêmio E aí Você vai ficar só olhando? A Croa Sonho Fica aqui No Shopping Três Lagoas Eu agora Vou saborear As minhas escolhas Você já conhece O Frutas Lagoas? Fica na circular Do cartão postal De Três Lagoas A Lagoa Maior Aberto todos os dias Das quatro e meia da tarde Às onze e meia da noite Com variados sabores de pastéis Bem recheados E fritos Na hora O Frutas Lagoa Tem ainda lanches Hot Dogs Churrasco na baguete Tapiocas Wraps E até omelete Acesse o site FrutasLagoa.com E siga nas redes sociais Arroba Frutas Lagoa E o melhor Atende também pelo delivery Peça no conforto da sua casa Ou também Para aquele lanche na empresa Olá pessoal Hoje o TVC Shopping Está aqui no Gingim Culinária Asiática Aqui no Shopping De Três Lagoas Vamos conferir O que você encontra De mais delicioso Por aqui? Bora! No Gingim Você encontra Uma variedade De comidas asiáticas Tem sushis Temak Sashimis E pratos quentes Como yakisoba Soba E muito mais E além do self-service Você pode pedir Os deliciosos poucos Com opções De salmão e shimeji Tem também Camarão Ceviches E até vegetarianos O Gingim Culinária Asiática Fica aqui no Shopping Três Lagoas E atende também Delivery Pelo aplicativo A pedidos E iFood Venha saborear O melhor da culinária Asiática Aqui No Gingim Estamos de volta Com o TVC Agora E olha Quem participou Participou Quem não participou Não dá mais tempo Porque nós já temos Os ganhadores De dois vales compras Lá da Sete Farma Loja 3 Vamos conferir Então Quem são eles Já estou aqui Olha Final do telefone 8-8-6-4 Não sei Ah é uma moça Ela está até com uma criança Aqui na fotinha 8-8-6-4 Você ganhou Então 100 reais Lá da Sete Farma Pode comparecer Na rua Yamaguchi Canquite Número 1515 Muito obrigada Por participar Temos mais um Quem será Se rufem os tambores Vamos saber Quem é o sortudo Ou a sortuda Sete Farma Eu quero Final do telefone 7207 A fotinha Não dá pra ver muito Eu acho que é um rapaz Mas final do telefone 7207 Mandou Sete Farma Eu quero Também faturou 100 reais Na loja Yamaguchi Canquite Número 1515 Gente Muito obrigada A todos que participaram Do TVC Empresa De hoje E também A vocês que participaram Do TVC Agora Desta semana inteira Que esteve aqui conosco Ó Beijo Pra vocês E até a semana que vem Bom final de semana Tchau TVC Agora Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios Ao vivo Na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro Claro No Shopping Três Lagoas TVC Agora